É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games Estamos aqui com mais um vídeo galera de Grand Chase e acabamos aqui de virar na verdade essa atualização E eu tô aqui pra mostrar rapidamente galera como é que tá aí o meu time, os meus SR né Então vou mostrar aqui rapidinho, o primeiro SR que eu tirei galera foi o Ronan, ok? O Ronanzinho aqui, bonitão, forte, muito top Logo depois eu tirei, foi o Lass Eu tirei naquele eventozinho logo do início né, que você vai tirando ali um SR se eu não me engano Era aqui nos eventos, não lembro qual dos eventos era aqui no início Era um que dava um SR, não é o de login que eu ainda não fiz Era algum evento aqui, qual era eu não lembro Tirei o Lass Aí nos dois bingos galera, eu tirei a nossa querida Arme que tá aqui E tirei também outro Lass cara O legal desse jogo é que o Dupe ele vale muito a pena Eu tô aqui o pano Lass pra botar dentro do outro Mas esse vídeo é pra mostrar pra vocês galera Que na verdade eu tenho mais dois agora Eles deram um pra gente, não sei se vocês já viram Eles deram um SR agora pra gente aqui, tá no sistema de correio Se você acabou de atualizar, vai lá nesse sistema de correio que você com certeza vai ter um aí Um novo ticket SR E eu comprei um com os pontos da guild, ok? Tá aqui, loja de guild É aquele que você compra lá na lojinha Na aba da guild Cadê aqui? Os pontinhos de guild Contribuição de guild Esse daí eu comprei Umzinho também Então Vamos lá Me desejem sorte Na realidade É sempre sorte Vamos primeiro no S aqui Que eu tenho um S Que eu ganhei hoje também Eu queria pegar um diferente que eu ainda não peguei Esses novos eu não peguei nenhum Eu tô pensando em pegar a Taco El Vou pegar a Taco El Ou esse cara aqui Gostei desse cara aqui Ah não, ele é fraco A Taco El 4.8 4.9 4.6 Vamos ver os novos aqui Vamos dar Vamos dele mesmo Pronto E vamos lá Nos dois novos Primeiro O que a gente ganhou aqui Cara, é muito lindo esse jogo Galera Se você ainda não tem guild Procura lá a nossa guild Opa O Rufus Eu não tinha Top de linha E agora o outro E Outro Lass Que top mano Meu Lass vai ficar full Gostei Gostei Galera Eu queria aproveitar aí o vídeo Pra reforçar Se você ainda não tem guild A nossa guild A nossa guild A nossa guild ainda não tá full Cara Katsu guild A gente tá bem ativo aí Tu pode ver que nesse momento Tem quatro já jogando A galera Tem feito aí Bastante coisa Se você quiser Não tem guild Entra aí na nossa guild Galera Se você tá curtindo o Grand Chase Deixa aquele like Ajuda a gente aí Não consegui a meta dos 30 likes No último vídeo Será que nesse aí a gente consegue? Deixa aí teu like Ajuda muito galera Na divulgação dos vídeos Do canal Eu vou continuar no Grand Chase E não tem jeito O jogo é muito bom Vou ficando por aqui Até a próxima Valeu E fui galera